Turma, no vídeo passado eu falei sobre todas as mudanças que aconteceram no Bubble recentemente. Vou marcar aqui caso você queira assistir porque eu não vou entrar nisso nesse vídeo. O que eu vou falar nesse vídeo é sobre a sensação de insegurança que isso despertou em muita gente. O que é muito compreensível. Porque eu tô lá criando meu aplicativo em Bubble ou criando aplicativo pra outras pessoas em Bubble. E se o Bubble daqui a alguns anos vier com uma nova mudança de preços que me tira do jogo? Multiplicar por 10 os preços. E se o Bubble decidir fazer uma nova mudança de regras ou mudança de perfil de usuário que me tira do jogo? E se eu não puder nem tirar o meu aplicativo de lá porque o Bubble não permite exportar o código fonte? Eu quebro? Meu negócio ou o negócio dos meus clientes deixa de existir? É no mínimo preocupante. E por isso eu sei que tem muita gente que a partir de agora só vai querer optar por ferramentas que não tenham lock-in. Ou seja, que te permitam exportar o código fonte quando você quiser. Aconteceu algum problema. Não estou mais confiante. Meu cliente rescindiu o contrato comigo. Eu baixo o código, entrego esse código pro meu cliente ou se for pra mim exporto ou hospedo no meu servidor e pronto. Estou desprendido da ferramenta. Por isso, pessoal, já há mais de um ano que nós temos aulas lá na comunidade Sem Codar ensinando, por exemplo, AppGyver, que é uma ferramenta low-code da SAP que te permite exportar o código fonte. Flutter Flow, onde a gente ensina a criar aplicativo, integração com Firebase, publicar o aplicativo na web, na Play Store, na App Store da Apple, criar um chatbot com Flutter Flow. Tudo isso a gente já tem na comunidade faz tempo. Eu trouxe professores convidados pra criarem essas aulas já pensando nisso lá atrás. No entanto, agora, após esses eventos do Bubble, eu tomei uma decisão. Assim como a gente pegou a melhor ferramenta no-code que existe, o Bubble, e a gente criou o melhor curso do mundo em Bubble, A gente vai fazer agora a mesma coisa com a melhor ferramenta low-code que existe. Então a gente vai ensinar a fundo, do zero ao avançado, uma ferramenta que não só faça tudo que o Bubble faz, mas que também te permita exportar o código fonte quando você quiser lá pra frente. E que plataforma será essa? Vamos no nosso guia no-code, que a gente já mostrou aqui no nosso comparativo, né? E vamos procurar assim, ó, simples. Qual ferramenta me permite criar aplicações web e qual ferramenta me permite exportar código fonte? São os nossos dois filtros. Cria aplicativos, exporta código fonte. Logo de cara você já vai ver o quê? Temos sete ferramentas. Várias dessas, inclusive, foram sugeridas por vocês. Eu conheci bastante, uma ou outra que eu nem conhecia ainda, conheci nessa última semana. Explorei todas, analisei todas, entrei a fundo em todas. Primeiro ponto de atenção, perceba que não tem nenhuma ferramenta no-code, né, galera? Todas elas são low-code. E aí, dentre elas, eu me perguntei, qual delas tem a maior quantidade de recursos pra gente fazer, no mínimo, o que o Bubble já faz? Qual delas tem um preço coerente pra que você não precise pagar mil dólares pra aprender ou pra lançar seu primeiro aplicativo? Qual delas é mais fácil de aprender? Qual delas tem o uso mais intuitivo? E qual delas tem a melhor gestão? Ou seja, qual tá sempre em constante atualização? Sempre lançando recursos novos? Sempre atualizada? Sempre dando suporte pros seus usuários? E, galera, a ferramenta low-code, que não só eu escolheria dentre essas, mas a que eu escolhi, efetivamente, pra criar todos os meus próximos projetos que vão sair do papel. A ferramenta com uso mais intuitivo. A ferramenta mais gostosa de mexer. Com a curva de aprendizado mais coerente. Com um preço bacana, que te permite aprender tudo, sem precisar ficar gastando 10 do dia 1. A ferramenta que cumpre todos esses pré-requisitos é, na verdade, continua sendo o Flutter Flow, que é aquela que a gente já gravou aulas na comunidade sem codar lá atrás. E aí eu conheci ela de pouco mais de um ano atrás, fui me atualizar agora, e é impressionante como a ferramenta melhorou. É impressionante o ritmo de atualizações que a administração do Flutter Flow consegue fazer toda semana. Claro que tem outras ferramentas boas aqui. Muitos de vocês falaram de Wopper, por exemplo. Noodle de Toffee, de Toff, não sei como pronuncia. Eu não vou entrar a fundo nessas análises aqui, mas se quiserem, depois a gente lá na comunidade pode até conversar um pouco e eu dou as minhas opiniões sobre o porquê, na minha opinião, Flutter Flow é melhor do que elas. Então, galera, tudo que a gente fez até hoje com No Code e com Bubble, a gente vai fazer agora com Low Code e com Flutter Flow. A gente tem hoje não só um curso de uma baita qualidade, mas a gente tem um monte de ferramenta que te ajuda a desenvolver os teus aplicativos. A gente tem um marketplace profissional onde você consegue arranjar trabalhos como desenvolvedor e ganhar dinheiro com isso. A gente tem provas de certificação que atestam que você tem conhecimento na ferramenta e te ajudam a conseguir trabalho. Então, a gente criou todo um ecossistema, não só para ensinar as pessoas, mas para ajudar essas pessoas a conseguirem viver e ganhar muito dinheiro com No Code e agora também com Low Code. A prova de que esse ecossistema funciona é que nossos alunos já faturaram mais de 42 milhões de reais criando aplicativos e desenvolvendo aplicativos para terceiros. Esses números aqui são o que as pessoas mandam para solicitar as placas comemorativas. A gente audita os resultados. Esses são os números reais. Então, pessoal, com muito prazer eu apresento a vocês os novos cursos que lançaremos na Comunidade Sem Codar já a partir desse mês de abril, os quais eu estou encabeçando e gravando pessoalmente. Curso Flutter Flow para iniciantes, onde a gente vai criar um aplicativo do zero, ensinar design e responsividade, operações de CRUD, banco de dados, navegação, filtros, autenticação, Firebase, publicação na web, no Android e na iOS, widgets, ações, tudo. Os pilares fundamentais para você conseguir aprender Flutter Flow e tirar qualquer ideia do papel. E te falo, se você já conhece Bubble, você vai decolar nesse módulo. Porque você vai ver como quem já domina os fundamentos de Bubble consegue aprender isso aqui rapidinho. Mas não é só para quem já sabe Bubble, não. É para qualquer pessoa, mesmo começando do zero, nunca mexeu com uma ferramenta no code ou low code, vai pegar isso aqui e vai dominar os fundamentos de Flutter Flow. Curso Design UX, onde a gente vai ensinar tutoriais e boas práticas para criar layouts web, layouts mobile, responsividade, cores, margens, fontes. Curso de alta performance com Flutter Flow, onde a gente vai ensinar integração com ferramentas externas como Zane e Supabase, por exemplo, para você fazer ações em lote, ações de servidor, para você receber webhooks, para você fazer manipulações massivas de dados para aplicativos com bancos de dados muito gigantescos. Curso de APIs e pagamentos, onde a gente vai ensinar a fazer todas as integrações API, seja com meios de pagamento, seja com redes sociais, seja com WhatsApp, enfim, para você conseguir integrar Flutter Flow com qualquer serviço externo, por qualquer método de API, inteligência artificial, como criar aplicativos de inteligência artificial integrados à OpenAI, Watson, Google Bard, tudo isso em Flutter Flow. E o curso Aplicativos Completos com Flutter Flow, onde a gente vai do zero, criar, por exemplo, um sistema de gestão, desde o posicionamento do primeiro elemento na tela, até todas as ações, construindo tela por tela, lógica por lógica, ação por ação, construindo tudo, até o aplicativo finalizado e publicado. Eu já comecei a gravar esses módulos, ainda esse mês de abril, a gente já começa a soltar eles para você que é membro da Comunidade Sem Codar, e para você que não é membro da Comunidade Sem Codar, te convido a ser membro da Comunidade Sem Codar, porque assim que a gente for lançando os módulos, você já vai recebendo o acesso a eles. Mas Renato, então, o que você está falando é que o Bubble acabou, corram para as colinas, nunca mais Bubble, é isso? Não, galera, não é isso que eu estou falando mesmo. O que eu estou dizendo é que estamos adicionando mais uma ferramenta para o seu arsenal de conhecimento. Então, entenda que são ferramentas diferentes, não são ferramentas conflitantes, hein, galera? Tenha isso em mente, porque se você for para o Flutter Flow, achando que você vai ter uma experiência igualzinha de Bubble, só que exportando o código fonte, você vai se frustrar bastante. Então, entenda que são ferramentas diferentes. De que forma? Bubble, galera, é uma ferramenta full stack. O que significa? É o carro e o motor do carro, tudo junto, tudo uma coisa só. Funciona em uníssono. Por isso, inclusive, que é tão difícil eles conseguirem liberar um dia exportação de código fonte, porque funciona tudo internamente. Isso faz com que seja muito mais fácil de se aprender e de se usar a Bubble. Exatamente por ela ser no code, tudo funcionando juntinho ali, você não precisa inserir uma linha de código para o negócio funcionar. Flutter Flow é uma ferramenta só de front-end. Então, você precisa conectar Flutter Flow com um banco de dados externo para funcionar. Precisa conectar com Firebase, com Zano, com Supabase. É como se ele fosse só a carroceria do carro. Aí você precisa vir e plugar um motor nele, entendeu? A gente ensina a fazer tudo isso, está tudo certo, mas é importante você entender essa diferenciação. E aí, o Flutter Flow, ele não é no code. Ele próprio se autodeclara como low code. Tem um pouco de código envolvido, ou seja, vai precisar fazer algumas coisas, vai precisar gerar um PDF, por exemplo, vai ter que ir para o código, entendeu? Então, ok, a gente vai ensinar igual, mas entenda que são experiências e ferramentas diferentes. Então, necessariamente, quando você aprende Flutter Flow, você obrigatoriamente vai ter que aprender outras ferramentas também, nem que seja só o Firebase. O Bubble. Cria aplicações web e PWA, mas não cria app nativo. O Flutter Flow cria app nativo. Aplicações web, PWA e app nativo também. Play Store, App Store da Apple. O Bubble não exporta código fonte, e o Flutter Flow exporta código fonte. Tem várias outras diferenças entre elas, mais para frente a gente vai fazer um comparativo bem aprofundado entre as duas, mas o mais importante é isso, é você entender que são ferramentas diferentes e para a grande maioria dos casos vai ser muito sensato você conhecer ambas. Renato, estou começando agora. Começo por qual? Galera, faça uma análise. Primeiro ponto, você faz questão de ter o código fonte. Renato, faço. Não quero abrir mão de teu código fonte, eu preciso do teu código fonte, porque eu quero saber que se algum dia der um pau eu posso sair hospedar no meu servidor próprio. Então eu não teria o que pensar. Flutter Flow. Ah, Renato, não faço questão de ter o código fonte, não vou fazer nada com isso. Para mim é mais importante criar o aplicativo da forma mais rápida, da forma mais simples possível. Bubble. Ah, Renato, eu vou criar aplicativos para terceiros, eu quero ser desenvolvedor, freelancer, quero ter agência. Flutter Flow. Porque com Flutter Flow, o fato de você ter o código fonte te faz conseguir angariar muito mais clientes, porque tem vários clientes que exigem o código fonte na hora de fechar um contrato. Ah, quero vender software para o governo. Eles exigem o código fonte. Flutter Flow. Ah, Renato, eu quero fazer um aplicativo de chatbot sinistro, muita requisição no banco de dados. Pode ser tanto Bubble quanto Flutter Flow. Mas o importante é que você vai ter que usar por trás, nos bastidores, uma ferramenta poderosa tipo o Zano. Então é mais uma ferramenta para pensar nesse teu arsenal de conhecimento. Ah, Renato, eu quero criar um SaaS, uma startup, um software, e eu sei que daqui dois anos eu vou vender o negócio. Flutter Flow. Porque aí você já tem o código na mão. E aí quando você vai vender o negócio, o fato de teu código aumenta o valor eixo da tua empresa. Ah, Renato, eu quero ser desenvolvedor, mas a maioria das agentes que eu vejo contratando hoje estão precisando mais de desenvolvedor Bubble. Então Bubble. Então, galera, eu sei que vocês vêm aqui atrás de uma resposta pronta. Não existe. Você vai ter que usar a tua cachola. Então pese os prós e contras e veja para você qual é o melhor caminho. O mais importante é você entender que não existe, galera, conhecimento perdido. Nenhum desenvolvedor JavaScript que estuda há 10 anos vai falar Ai, meu Deus, agora eu preciso trabalhar com Python, agora me ferrei. 10 anos de conhecimento jogado no lixo, vou ter que aprender do zero. Não é assim, galera. Porque depois que o cara domina os fundamentos, ele aprende qualquer outra coisa. Com ferramentas no code e low code é muito parecido. Quando eu fui começar a estudar Flutter Flow, lá há mais de um ano para trazer para o curso pela primeira vez, em 48 horas eu já tinha entendido os fundamentos do negócio. Em uma semana eu estava começando a criar aplicativos, já tinha entendido qual que era da ferramenta. Mesma coisa com você. Então se você conhece uma, você vai muito tranquilamente conseguir ter uma curva de aprendizado muito mais rápida na outra. Não estou dizendo que vale a pena aprender as duas em paralelo, mas não vai ser o fim do mundo se você precisar migrar de uma para a outra. Então tenha isso em mente, não existe conhecimento perdido. Inclusive, muitos alunos nossos começam com ferramenta no code e low code e logo depois partem até para virarem programadores de linguagem de programação, galera. Porque depois que você domina os fundamentos, fica fácil você permear nesse mundo, entende? Ah, Renato, já tem o aplicativo no Bubble. Continua no Bubble? Você vai ter que fazer a sua análise. Primeiro, como ficaram os novos preços no seu aplicativo? Ensinei no vídeo anterior como calcular. Já otimizou? Como ficou depois de otimizado? Ficou mais barato? Ficou igual? Mais caro? Muito mais caro? Então assim, é meio cedo para falar. Mas nos aplicativos de alunos nossos que eu pude analisar junto com eles, para ser bem franco em nenhum deles a gente viu a necessidade de mudar o front, tirar a parte de front-end do Bubble e migrar para Flutter Flow. O que a gente viu em alguns deles foi a necessidade de tirar o back-end interno do Bubble e migrar para uma ferramenta como o Zano, por exemplo, para processar uma quantidade maior de requisições. Claro que tem as pessoas que pensaram em sair do Bubble para o Flutter Flow, mas não por uma questão de números ou de preços ou de dados, sim mais por uma questão de confiança. Eu não confio mais no Bubble, não quero mais passar por isso novamente, então vou migrar para Flutter Flow para ter acesso ao código-fonte. E por fim, sou uma software-house freelancer 100% Bubble, continuo assim? No seu caso, eu aprenderia o quanto antes Flutter Flow. Adicionaria Flutter Flow ao seu arsenal de ferramentas, principalmente porque com o código-fonte você vai conseguir angariar muitos novos clientes que exigem isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham ficado tão animados com essas novidades quanto eu. Vejo vocês por lá na comunidade, será um prazer receber vocês por lá. Um abraço, nos vemos semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho